Eu era meu mano, meu bem, era meu mano, mais bem Eu era, eu era meu mano, era meu mano, mais bem Nós alugamos uma casa, meu bem, nem lhe pagamos os dinheiros Nós alugamos uma casa, meu bem, nem lhe pagamos os dinheiros Era eu, eu era meu mano, o nosso andava de cemitério em São Bernardo Nunca via mais de mim Muito bem, colega, venha meu bem, sua palavra valente Essa tem uma rosa, seu coração, meu bem, camaradinho Calo cantou Iê, calo cantou, camarada Corocô Iê, cocorocô, camarada Iê, viva no chão, camarada Viva no Brasil Iê, viva no Brasil, camarada 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 Ai 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 ai